Fala rapazes, beleza? Ouve aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra começar uma nova série aqui no canal, né? Que só vai depender de vocês pra ela continuar ou não aqui no canal, galerinha Que vai se chamar Mundo Pokémon, né? Bom, o que que é, galera? É basicamente a história inteira de Pokémon passada no Roblox Sim, velho A gente vai jogar, mano, é a mesma forma de pegar Pokémon do Game Boy Então, mano, é muito louco, velho, é muito louco Eu espero que vocês curtam, beleza? Se você quer que a série continue, já deixa aquele likezão maroto aí embaixo que é muito importante, beleza? Vocês podem jogar aqui, mano, ó Tem as insígnias e tudo mais, tá ligado? O cara ali, ó, o Scar Polar tem insígnia de fogo já, por exemplo, tá ligado? Então vamos lá, bom Hello, welcome to the world of Piranha's Pokémon Ok My name is... Oi, mano Beleza Tá Pode me chamar de professor Pokémon Beleza, cara Nesse mundo, habituado por criaturas, chamada Pokémon Beleza Para algumas pessoas, Pokémon são animais Para outras pessoas, para ele, ele estuda Pokémon, né? Ah, para outras, pode estudar para batalhas Mas no caso dele, ele é usado apenas para estudar, né? Ahn... Sorry, eu vou falar no YouTube Tá, ahn... Comentar o que... Hum... Beleza 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 Tá, já falei com ele Tá, deixa eu vir aqui É ele que você tem que falar? É o que eu não te manda lá, bufão Eu peguei em Adjourner Eu não consigo da coisa Ahn... O que o chat tá ativado? Eu não consigo mexer meu mouse, tipo... Olha isso, que droga Aí, bora Ahn... Let's so long You'll wait for ever Ok, size, Gary I'll wait for too long You'll pick for... Hum... Hum... Quer dizer não que eu sou o Ash Porque, tipo, o Gary tá ali, tá ligado? E ele tá falando Ahn... Eu vou ser melhor que o Wolf Eu vou no YouTube Porque, tipo, meu nome Eu sou o Ash, tá ligado? Ok, eu vou no YouTube Pick outside Pokémon Tá Ahn... Bulbasauro Charmander Squirtle Tá Chikorita Sendaquil Totodile Beleza Vamos ver se tem mais Trickle Tordic Magic Hum... Tordic Tint Arp Mano, pra mim Podia parar agora, tá ligado? Até a quarta geração, mano É as melhores Aí... Sniv, Tepig E o Ashwalt Também é legal Também é legal Vai Tá Eu, no meu caso Vou começar Com ele Tordic Eu pique Tordic Derai pique Squirtle O Gary falará Ai, que cara escroto Before Go foi... Ai, que cara escroto Let's battle We're going to lose Nossa, o Gen Gen entrou em batalha com o Gary aqui, velho Tá Fight Dá um Squirt nele Toma, otário Vai Toma outro Squirt Ai Vou dar um Grow Vamos ver se o Grow adianta Vou dar o outro entrão Vai Ai, não Vai O Scrat Ai, perdi Perdi pro Gary Eu tenho que fazer um favor Não Eu tenho que ir na cidade de Veridian Fazer o que? Vou te dar algo E você vai ter que levar pra ele Tá ligado? Tá ligado? I have 3 Pokeballs Tá And I will Can go back And I will To the table Beleza And I will Can go back Beleza You should Lureon Tá bom Tá bom Tá bom Agora posso ir embora? Agora posso ir embora, né? Tchau, obrigado Tá Tá A Machine não faz nada Ela falou Tá Eu preciso realar meu Pokémon, velho Tá E aí, cara? Não sei, faz o que? Vou com o professor Ah, tá Ele não faz porcaria nenhuma Ele não faz porcaria nenhuma Tá Bora, então Bora, então Agora eu tenho que realar o meu Pokémon, né, velho? Eu tenho que realar o meu Torte Que ele tá Tá mal, né, velho? Meu Torte Que tá mal Deixa eu dar uma olhada aqui Se isso daqui faz alguma coisa Ah, beleza Já realou meu Pokémon Beleza Obrigado, cara Obrigado Tá Agora eu tenho que ir pra cidade de Veridion, né, mano? Eu tenho que ir pra cidade de Veridion Aqui não dá pra abrir Gary's House Ah, eu sou o Gary Ah, ah Ah, sou o Mongol Ah, ah Tá Vamos ele, então, mano A gente tem que ir pra Veridion, mano A gente tem que ir pra Veridion Eita Eita Achei um Pidge Achei um Pidge Vamos lá, vamos lá Pidge Scratch Boa, Torque Nossa Toma Toma Bom, ele ganhou 20p Boa Aqui Outro 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 O cara vai me desafiar Ai, o cara veio me desafiar Ele tem dois Pokémons, mano Nossa Nossa Eu não tenho nada, velho Vai, vamos tentar ganhar, né Não vou conseguir, provavelmente Vai, te scratch de novo Vai O KTP não vai tirar a vida de nós Vamos, Torque Eu confio em você, meu querido Você tá com três de vida Mas eu confio em você Boa, Torque O que ele vai mandar agora? Um Widow Opa, foi pra level seis Beleza Ah, ele jogou um Widow mesmo Ele jogou um Widow mesmo Esse cara gosta de Pokémon inseto, né, velho Scratch Vamos lá Ai, não Ai, perdi pra esse filho da mãe Tá, tenho que ir lá e realar o meu Eita, onde eu tô? Eita Ah Tenho que realar aqui com ela Aqui Beleza, ela realou o meu Pokémon Agora vambora daqui Vambora daqui O meu Torque tá level seis Já Tá bonitinho Tá queridinho Não precisa de mais ninguém Eu vou ter um Blaziken bonito Ah, eu preciso ganhar dele a batalha Entendi, velho Eu preciso ganhar dele a batalha Pra passar daqui, velho Ganho Tá, entendi Entendi Tenho que passar daqui Tá, vai Toma um Toma um Scratch na sua cara Então, Caterpie Vai, toma Toma, vai Toma outro Scratch na sua cara Vai Tchau, tchau, tchau Caterpie Beijo Tchau, obrigado Tchau, obrigado Tchau, obrigado Opa, level set Que legal Ó, o Tórtica perdeu o Ember Legal, legal Tórtica perdeu o Ember Beleza Fight Toma Toma Uh Uh, boa Boa, Tórtica Opa, ganhei 500 dólares Aqui eu gosto de jogar nessa primeira pessoa Tá ligado Eu tenho que seguir reto Ah, esse cara vai me parar agora Hum, ele falou que ele é treinador do time Um pouco de voador Vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente consegue passar do segundo treinador, né, velho Vamos lá Hum, ele jogou um Pid Pid é forte, hein Pid é forte Eu não capturei nenhum Pokémon ainda Ember Nossa Nossa, esse Ember machucou, hein, velho Beleza Ataque de fogo é muito bom, velho É muito bom Opa, Tórtica, level 8 Que legal Ele jogou outro Pid Beleza Ele jogou outro Pid Vamos lá Tórtica Só nos Ember Só nos Ember Vai Ember novo Eu tenho capacidade de Veridian Vai, cara Eu tenho capacidade de Veridian Não me enrola muito não Que eu não sou tuas negra Vamos lá Beleza Beleza Passei Beleza Pelo jeito eu passei, né, cara Eu preciso ir lá pra baixo e ficar lá no Pokémon Mas eu não vou não, mano Falar pra você que eu não vou não, mano Isso daqui são todos os treinadores, não são? Bem provável Mas eu tenho que passar Oh, meu Deus do céu Tá, vamos ver aqui, né Entrando em batalha de novo Vamos ver o que ele vai jogar agora Nossa Sons real, mano Eu não vou conseguir ganhar nunca, mano Ainda mais que o meu coisa tá fraquinho, mano Vai, mais um Ember Vamos Boa Boa Beleza Level 9 Level 9 já Ótimo Ótimo Level 9 já Level 9 Sossegadão E aqui é Viridian, será já? Aqui é Viridian, será já? Aqui é Viridian Tenho que levar o rolezinho lá pro professor, né Aqui deve ser Viridian Vamos ler a plaquinha aqui Vamos ler aqui Esse é Viridian Viridian Beleza Bom, ele tá usando Pokémon, galera Vou achar onde que sobe Não sobe aqui, não Como que eu entro aqui em cima? Ah, ali Ali o caminho Beleza Bom, então galera Eu vou acabando esse primeiro episódio por aqui Eu espero então que vocês tenham curtido E que, meu Vocês curtam essa série Sério, meu Porque, velho Eu preciso muito do apoio de vocês Beleza? Bom Ali deve ser o ginásio, né, velho Bem provável que seja o ginásio E que deve ser a loja onde você compra Pokébola Onde você compra essas coisas Com o dinheiro que você ganha nas batalhas, né Então, velho Eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham curtido aí, galera E vocês apoiem essa série Aqui vai ter o ginásio Pokémon e tudo mais Vamos ver se aqui tem coisa pra realar Ah, tem aí Informeira Joy aqui, ó Opa Opa Beleza Ótimo 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 Então, eu espero que vocês tenham curtido aí, galera Se você gostou, já sabe Deixe aquele likezão maroto aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E aí pro canal E é isso aí, meus amores Um beijo pra vocês Um abraço E tchau, tchau